É pessoal, mais uma notícia do Palmeiras, trazer para vocês o seguinte, o Palmeiras que ganhou do Santos, beleza, até aí beleza, o Palmeiras se deu bem, mas e aí, o que você está achando? Quantos pontos será que falta para o Palmeiras, de fato, se tornar aí o campeão do Brasileirão, hein? Bom, o Palmeiras venceu o Santos no domingo, né, ampliou ainda mais a sua liderança na Série A, muitos torcedores já começaram até a fazer contas, quantos pontos faltam aí para o nosso verdão buscar o título de campeão nacional? Bom, no momento o Palmeiras está em primeiro lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos conquistados, já tem uma conta interna que o próprio clube aí trabalha para ficar cada vez mais próximo do título, né? Olha o que acontece, ó, o próximo jogo do Palmeiras será diante do Atlético Mineiro, dia 28, às 21h45, né, horário de Brasília, no Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais, o próprio verdão não terá o Abel Ferreira e mais quatro baixas para o jogo, Zé Rafael, Danilo, Gabriel Menino, que estão suspensos, hein? Além de Everton e Gustavo Gomes, convocados para a Seleção. Atualmente o Brasileirão está com 27 jogos disputados, faltam mais 11, 11 jogos para terminar aí a competição. E o próprio Palmeiras trabalha com mais 7 jogos para vencer e confirmar o título do Campeonato Brasileiro. 7 jogos vencidos. No entanto, o Verdão teria dito o seguinte, ó, a gente tem o direito de perder pelo menos mais 2 jogos na competição nacional. É, o certo seria perder 2 jogos para não ter maiores complicações, né, diante aí de 11 jogos para terminar e vencer 7. Será que vai dar para fechar a conta? Então, é isso aí, fica na torcida, cruzar os dedinhos aí. Eu vou pedir para você, se você é palmeirense, se inscreve nesse canal. Se você não é, não se inscreva nesse canal, porque esse canal é para palmeirense. Tá bom? Fechou? A gente se vê então no próximo vídeo.